A região Mingo está em peso na BTL com 24 municípios representados nesta que é a maior feira de turismo de Portugal. Que importância é que tem de ter a cidade aqui representada nesta feira? A vários níveis. Neste espaço, porque acreditamos que o turismo religioso é alguma coisa também importante para a cidade de Braga. Depois também a prova de que conseguimos cooperar com 24 municípios no setembro da CIM e neste consórcio entre CIMs, naquilo que é a promoção da marca Amarão Ninho. E naquele espaço promovemos aquilo de Braga até de melhor. Uma cidade cheia de culturas, cheia de eventos, indoor e outdoor. São diversas as coisas que se podem visitar em Braga. Com uma estrelinha, talvez possa dizer assim, com o certificado que recebemos logo este manhã que diz que Braga, apesar de todo este movimento e crescimento de turismo, continua a ser um Green Destination. Eu acho que estar aqui é a percepção de que estamos otimistas para aquilo que é o turismo na cidade de Braga. E não somos só nós a estar, não são só os prémios que nos conhecem, é também os próprios investidores, o privado, com 10 unidades hoteleiras já projetadas. Uma boa parte delas são de 4 estrelas. 5 delas estarão para abrir ou já estão em obra e, portanto, algumas delas vão começar já este ano a ficar disponíveis para novos turistas. E era uma oferta também que fazia falta para acompanhar esta estratégia de crescimento, sempre com as questões da sustentabilidade por perto, mas na certeza que se responde a todos aqueles que querem conhecer Braga, com todo este potencial turístico para oferecer. Dizer-vos que para nós representa, nesta edição, consolidar daquilo que era um objetivo estratégico para nós, que era agregar os 24 municípios do Minho, em particular os 10 do Alto Minho, num único espaço. Fizemos com o esforço de duplicar o espaço de stand nesta edição e penso que também o conseguimos fazer de uma forma intermunicipal, agregando a nossa participação por temáticas, por cores. E começando pelos sabores, pelas tradições, pela cultura, pelo património material, pelos eventos, pelas aldeias, pelos solares, tanto típicos também do Alto Minho e por todo este património e apresentar esta proposta aos visitantes e aos turistas numa lógica integrada. Os 10 municípios que estão aqui representados do Alto Minho têm vindo a colaborar afincadamente neste projeto. Penso que percebem a importância de estarmos unidos num único só território, não é de agora, estamos a fazer esse trabalho também a outros níveis, a outras dimensões. Por isso eu penso que é a conjugação de uma estratégia que começa a dar-se os seus resultados e, aliás, recentemente viram os resultados do Alto Minho nas taxas de crescimento turístico. O objetivo é promovermos o nosso território, nomeadamente os nossos pilares de desenvolvimento turístico, como seja o turismo de habitação com os nossos solares, o turismo equestre, o turismo náutico, o turismo natureza. Estar a conhecer também a nossa gastronomia, que é rica, com pratos emblemáticos reconhecidos a nível nacional e internacional, como a Rua de Serra Bolhama da Ponte de Lima, os nossos vinhos e, de outra forma, também proporcionar experiências em que as pessoas possam conhecer e identificar o nosso território, através de um conjunto de degustações, de workshops, de apresentações que vamos fazendo cá hoje. Guimarães, naturalmente, não podia deixar de estar. Este ano, com esta particularidade, não estamos a falar de uma presença isolada de Guimarães, estamos a falar de uma presença concertada de 24 municípios, das três comunidades intermunicipais do Minho e, naturalmente, para Guimarães é muito importante estarmos nessa presença, por um lado, por essa sinergia estabelecida com os nossos parceiros, os outros municípios desta região do Minho e, depois, por outro lado, também para posicionarmos aquilo que nós entendemos, que dentro do contexto desta unidade do Minho, Guimarães procura ser diferenciador, desde logo do ponto de vista patrimonial, uma cidade que é património da humanidade desde 2001 e uma cidade também ex-capital europeia da cultura, mas ainda cidade europeia de cultura, com um programa cultural fortíssimo, depois, por outro lado, com outras especificidades de Guimarães que nós pretendemos também dar a conhecer e a mostrar aqui, desde logo com o nosso turismo de natureza, com a possibilidade de ficar a conhecer a paisagem classificada e a estância turística com mais de 100 anos já da Montanha da Penha. Acredita, portanto, que será mais uma edição de sucesso para o município, mas também para a região Minho? Sim, acredito que sim. Estes anos de turismo, de facto, em Portugal, em especial na região norte, que tem vindo a crescer de forma exponencial ao longo dos últimos anos e no Minho também em particular. Têm sido anos muito bons de turismo, todos os anos, apesar de todas as dificuldades, desde a pandemia, temos vindo a crescer, a retomar a trajetória de crescimento com que nós tínhamos todos em conjunto construído o setor até 2019, agora em 2023 voltamos a bater todos os recordes e o objetivo, de facto, é que 2024 seja mais de um ano de crescimento de turismo.